Bom, boa noite, bem-vindos, patronos, para mais uma live nossa exclusiva aí. Hoje o assunto que eu tinha separado, né, não temos lista de perguntas, depois eu abro, vocês vão pedindo a voz, mas o assunto que eu tinha destacado é o livro do Ben Shapiro, né, o que eu tinha recomendado a vocês lá, a pedidos de uma dica de livro, que é o lado certo da história, The Right Side of History, eu não li ainda o último livro dele, né, esse Três Caminhos para Destruir a América, Three Easy Steps to Destroy a América, mas eu já ouvi tanto podcast diário dele e entrevistas do Daily Special que eu sei exatamente do que se trata o livro, podemos falar um pouco disso e conversa muito com o Right Side of History, que eu acho que é um livro mais denso, né, esse tem uma pegada mais pop e o Right Side of History tem uma pegada um pouco mais filosófica, que é o que dá a sustentação para o alerta que ele faz no Three Easy Steps to Destroy a América. Eu vou também passar aqui por um outro livro que não é do Ben Shapiro, mas que eu acredito, acredito só não, o Ben Shapiro recomendou esse livro, eu comprei, li, resenhei e eu tenho convicção de que é o grande DNA, o grande pilar mais denso e mais filosófico que ajudou ele no Right Side of History, né, então é o livro que deu a base para ele escrever o livro dele, que já não é tão denso assim, mas é um livro interessante. E aí também vou finalizar depois falando de um outro livro dele mais antigo, que eu tinha lido há um tempo lá para o Esquerda Caviar, que eu acho que complementa bem com esse primeiro e é um bom desfecho com uma provocação que vocês, alguns aí fizeram e que é uma das questões mais recorrentes aqui, né, é o que podemos fazer e estamos aí enfrentando ameaças nunca antes vistas na história, né, da humanidade e como é que fica isso, né, o grau de pessimismo que podemos ter, o realismo, o otimismo em relação à situação que se apresenta. Olha, primeira coisa, né, que é o resumo do livro do Ben Shapiro é que nós temos um fenômeno diante da gente que a gente precisa explicar, entender e explicar, né, que é o seguinte, nós vivemos talvez na época de maior prosperidade, aliás, isso com certeza, na época de maior prosperidade material da história, da humanidade e também, isso também é muito seguro de ser afirmado, né, na época de maior liberdade individual, ou seja, onde as minorias, onde os indivíduos são mais protegidos para discordar das autoridades estabelecidas, né, isso é século XXI no Ocidente. Mas não existe época histórica onde houve mais garantias desse tipo de liberdade e tão pouco prosperidade. E ao mesmo tempo que a gente tem, então, essa premissa, né, essa constatação, um fato, a gente tem uma análise muito evidente também, né, de que a gente nunca viu tanta vitimização, tanta reclamação, tanto mimimi, né, e tanto desespero, né, as novas gerações parecem estar vivendo aí num ambiente de regime nazista, né, segundo alguns relatos. Então, uma coisa não bate com a outra. A gente constata a época de mais prosperidade e liberdade e ao mesmo tempo ver uma reação de vitimização, né, principalmente das minorias, dos jovens, né, que falam em nome das minorias, como se estivessem vivendo ali em pleno regime de gulag soviético, então, paredão cubano ou coisa desse tipo. Então, é um paradoxo e a gente precisa explicar esse paradoxo, né. E não só explicar o paradoxo, como defender, então, os pilares da civilização que permitiu atingir esse grau de prosperidade material e, concomitantemente, a liberdade ampla de indivíduos e de dissensão por parte das minorias, né. Repetindo sempre o óbvio, né, não precisamos de liberdade de expressão para concordar com a maioria ou com o poder estabelecido, porque isso é muito fácil, né. Essa liberdade, entre aspas, você tinha até na União Soviética, né. Aliás, é uma piada, o Reagan era muito bom porque ele fazia muitas piadas e tudo e ele adorava contar essa piada, né, que conversando lá o soviético com o americano, e ele falou, mas como é que é a liberdade? Não, eu tenho liberdade para entrar na Casa Branca, no Salão Oval, bater na mesa e falar, senhor presidente, eu discordo totalmente do seu governo. E aí diz que o soviético coçou o cabelo assim e falou, ah, mas isso aí, eu também tenho essa liberdade, o americano ficou assustado, você tem essa liberdade? Ele falou, tenho, eu posso entrar na Casa Branca, bater no Salão Oval e falar para o seu presidente com discordo totalmente do seu governo. Então, o Reagan fazia piada para mostrar que o conceito de liberdade de expressão tem que ser exatamente esse, né, você tem que poder ir contra o poder estabelecido e não seguir a onda, ou seja da maioria, seja de quem detém de fato o poder. Então, como é que a gente explica o fenômeno e como é que a gente resgata, ou pelo menos preserva, aquilo que fez possível no Ocidente ter tanta prosperidade material e tanta liberdade individual ao mesmo tempo? Bom, para o Ben Shapiro, no Right Side of History, né, que é um livro que navega ali por séculos de filosofia, mas não é de uma forma muito pesada, não é, o próprio perfil do Ben Shapiro não é esse, né, e nem a formação dele, ele fez Law, né, em Harvard e tudo, é um cara muito inteligente, muito chato, mas ele não é um filósofo, ele é um comunicador muito eficiente. Aliás, é parênteses assim, mas eu já fui comparado pela revista Foreign Affairs, né, como o Ben, o Breitbart brasileiro, né, e eu conheço pouco do Breitbart, né, mas o Ben Shapiro bebeu dessa fonte, foi um dos mentores dele, se não me engano. E apesar dele ser mais novo que eu, mas eu me enxergo muito como uma espécie de Ben Shapiro brasileiro às vezes, né, então nesse aspecto, eu acho que eu sou rápido no gatilho e tudo, não falo tão rápido quanto ele, mas sou rápido no gatilho e sou muito mais comunicador do que um pensador original, né, e ele também acho que não se vê assim, acho que sequer tem essa pretensão, assim como eu não tenho, né, e eu sou aquilo que a Ayn Rand chamaria de second-hand thinker, né, sem nenhum problema com isso, sem demérito, né, mas ele navega por séculos de filosofia, de forma obviamente superficial, feito esse disclaimer, né, religião e pensamento político, né, e o que ele mostra ali, qual é o ponto fulcral do livro dele, né, que o legado que mistura Grécia e Jerusalém é o responsável por esse sucesso relativo que nós vemos no Ocidente. Então é um casamento feliz, e é um casamento feliz justamente porque não é trivial replicar, né, e é de certa forma único na história da humanidade, entre o pensamento grego, que focava muito no aspecto da razão, e o pensamento de Jerusalém, que foi como o pilar ali do judaísmo e depois do cristianismo, que dava um enfoque muito maior à questão também divina e religiosa, né. E para Shapiro, o segredo ocidental está justamente nessa constante tensão entre razão e fé. E eu acho que essa é a boa sacada, né, porque tem muita gente que tenta colocar sempre um contra o outro, é um confronto entre razão e fé, e você precisa escolher um ou o outro, né. Enquanto que para o Ben Shapiro, e isso não é um pensamento original dele, obviamente, mas é o que ele elabora no livro, o mais interessante do Ocidente é justamente ter mantido um equilíbrio de forças numa coisa que não é pacífica, né, esse que é o grande erro talvez de muita gente, achar que vai ser sempre uma coisa smooth, né, suave, amena, e não precisa ser assim, e é bom que não seja, mas é equilíbrio, ou seja, é complementar uma coisa ou outra, gerando uma tensão criadora, construtiva. Então, essa analogia não é ele que faz, mas eu pensando agora e falando com vocês, faço, né. Vamos pensar mesmo num casamento, num casamento entre um homem e uma mulher. Um casamento feliz, um casamento saudável, que tem uma boa, bons frutos, né, uma boa sinergia, e uma casa que permite um lar decente para os filhos e tudo, ele não é um casamento onde o marido e a mulher têm um papel 100% definido, estanque e sem brigas. Isso não é nem utópico apenas, isso não é desejável, né. O casamento feliz é aquele que vai ter uma tensão construtiva entre os papéis complementares e, muitas vezes, obviamente, misturados do papel masculino e do papel feminino dentro do lar e dentro do próprio casamento, dentro do próprio matrimônio, né. Porque, felizmente, homens e mulheres são diferentes em que pese aí toda essa ladainha pós-moderna. Então, essa trajetória ocidental que vem com o pensamento judaico-cristão de um lado e com os alicerces gregos focando na razão do outro é algo que conseguiu aí entregar, né, um resultado muito interessante e, obviamente, bem-sucedido, ainda mais quando, claro, né, uma disputa justa tem que ser com aquilo que é existente e não cometendo a falácia do Nirvana, que é pegar qualquer tipo de sociedade que vai ser sempre imperfeita por definição e comparar com algum tipo de utopia, né, parida ali do conforto de uma torre de marfim. Então, o grande erro dos modernos para o Ben Shapiro é achar que a razão por si só pode suplantar esse equilíbrio tenso entre a razão e a fé, né, e garantir com isso o futuro do Ocidente, né. A manutenção, inclusive, do tecido social de uma comunidade saudável, né. Para o Ben Shapiro, isso é um objetivo fadado ao fracasso porque o ser humano clama pela necessidade de sentido e a razão é um baita de um instrumento, poderosíssimo, mas ela por si só, ele como instrumento, não é capaz de definir esse telos, né, esse sentido da existência humana e da própria sociedade. Então, você, nas sociedades modernas e principalmente pós-modernas, você quer manter o efeito ignorando o que foi a causa, né. Você quer abrir mão daquilo que permitiu chegarmos até aqui, mas você quer manter aquilo, né. Então, os seculares, eles entendem, né, eu não estou, obviamente, falando aqui dos nihilistas, dos mais revolucionários que querem subverter todos os valores morais da sociedade. Não estou nem entrando nesse campo. Eu estou falando daqueles que são seculares e querem preservar esse legado. Eles entendem como positivo, mas eles acham que podem ter e comer o bolo ao mesmo tempo. Então, eles falam assim, não, chegamos até aqui, né. Ou eles desprezam o passado e criam uma narrativa de que o iluminismo iluminou o que era apenas escuridão, né, graças à razão que começou ali com Voltaire, Diderot e os filósofes franceses, racionalistas, no iluminismo francês. Ou então, eles tratam a religião como uma espécie de filosofia primitiva que, ah, naqueles tempos, né, elas foram úteis, elas deram um arcabouço, porque, afinal de contas, o homem era mais bobo e não tinha alcançado esse estágio, esse patamar de inteligência e tudo, né. Mas, agora, nós podemos abrir mão disso. Então, agora, nós vamos usar apenas a razão, definir os propósitos, os valores universais e, com isso, manter aquilo que eu identifico e que eu vejo, sim, nas civilizações ocidentais, mas eu acho que eu posso manter isso sem o que, de fato, na opinião do Ben Shapiro e de tantos outros, foi o que, justamente, permitiu chegarmos até esse ponto. Nós temos um, uma disputa política em curso, né, e aí isso é o tema principal do novo livro do Ben Shapiro, né, por isso que ele fala que são três etapas de destruição rápida da América, né. Nós temos em curso, hoje, uma visão muito distinta entre a esquerda e a direita americana, né, sobre, justamente, a história e esse legado que o Ben Shapiro quer preservar e que a esquerda tem cuspido em cima. Para os democratas, cada vez mais radicais hoje em dia, né, a trajetória americana, e aí lei ocidental como um todo, é um rastro de opressão das minorias pelos homens brancos malvados, né, uma coisa binária, uma narração totalmente maniqueísta, infantil, que cria o vilão e tem ali os mocinhos que são, justamente, essas vítimas oprimidas, né. E, em vez de entender o seguinte, olha, nós não podemos analisar esse passado essa trajetória sem contextualizar aquele tempo. Então, quando a gente vai contextualizar, é óbvio que a gente vai entender que houve muita imperfeição. Para começo de conversa, existia a escravidão até o século XIX, né. Como tudo aquilo que é humano, portanto, havia, sim, muitos defeitos e ainda há. E nós temos que mirar sempre numa... Não existe uma perfeição, mas num aprimoramento, numa melhoria da sociedade, numa evolução, né. Mas quando você reconhece que você bebeu dessas fontes, que foram fontes justamente fundamentais para chegarmos até aqui e não antagônicas ao que temos hoje, você tem uma postura diametralmente oposta, dependendo dessa premissa, em relação a como você vai fazer para lidar com o passado. Um lado quer cuspir e apagar o passado. O outro lado quer preservar como se fosse numa espécie de construção contínua, onde você está acrescentando tijolos. Em vez de demolir o prédio, demolir o edifício para tentar criar com uma engenharia social, né, um planejamento abstrato feito de cima para baixo, toda uma construção nova, inclusive do homem. Inclusive parindo o novo homem, né. E isso, de novo, é típico projeto do racionalista arrogante que ignorou exatamente o casamento de Grécia com Jerusalém. Tanto o coletivismo, e esse é o ponto do Ben Shapiro, que eu me identifico muito, ainda mais na minha fase de alguns anos para cá, que eu me tornei um liberal mais conservador. Eu tenho alguns textos já antigos ainda, já começando essa transição, porque eu fui objetivista, né, a Ayn Rand, e a gente vai fazer uma live só sobre ela, eu prometo, mas eu tenho um texto chamado assim, Individualismo sim, sociopatia não. Por quê? Porque eu comecei a perceber que alguns individualistas extrapolavam um tanto nessa ideia, que é uma ideia bem liberal sim, mas levada ao limite, eis o perigo, né, como tudo que falta, equilíbrio e bom senso, o indivíduo como a única entidade que vale, né. E aí você flerta perigosamente com algo que começa a ignorar o coletivo. E é uma linha tênue, ou pelo menos uma região cinzenta, que você tem que valorizar o coletivo, mas não pode cair no coletivismo, que é algo que transforma o indivíduo num meio sacrificável em prol de uma abstração coletiva qualquer, um construto, né, abstrato como nação, classe, raça. Então, pro Ben Shapiro, nesse livro, pra ele, os dois extremos é que precisam ser rejeitados. Tanto o coletivismo que mata o indivíduo, né, como o individualismo exacerbado, que anula, basicamente, a importância do coletivo, do entorno, né, do social. Trata como palavra proibida já, qualquer coisa que remeta, né, ao coletivo e ao social. E é óbvio que existem bons argumentos pra isso, né, do ponto de vista liberal, porque exageraram tanto na dose do coletivismo, né, que o once bitten twice shy, né, quem tem medo de, quem foi mordido por cobra tem medo de linguiça. Então, o liberal, nesse contexto, ficou realmente muito ressabiado com qualquer coisa que falasse em nação, em pátria, né, em social, que foi um termo usado pra anular várias outras palavras, né. O Hayek fez um estudo com mais de cem expressões que usavam social, todas elas o social entrava na expressão pra anular a anterior, né, justiça social e por aí vai. Agora, nós precisamos ter objetivos individuais e objetivos coletivos pra ter uma vida saudável numa comunidade, numa sociedade e, inclusive, pra preservar as liberdades individuais. Esse é o grande ponto do Shapiro no livro, né. E nós vamos debater instrumentos que permitam o alcance desses objetivos individuais e aqueles que permitem o alcance de objetivos coletivos. Então, esses são os quatro fatores fundamentais, né, ter os dois objetivos, individual e coletivo, e lidar com os instrumentos pra um e pra outro. E ele rejeita, então, os dois extremos, né. O indivíduo visto como uma ilha, como algo atomizado, né, que muitos liberais acabam pecando nesse aspecto e que outras leituras que eu venho fazendo depois, inclusive estou no meio de uma delas, argumentam que não é a deturpação do liberalismo, mas sim ele levar das últimas consequências lógicas das suas premissas e esse é um debate fantástico. Nós vamos fazer um dia também uma live só sobre isso, mas o fato é que tratar o indivíduo como essa ilha, né, você acaba levando ao esgarçamento desse tecido social que permite, justamente, a sobrevivência do indivíduo como indivíduo. porque o indivíduo não é essa figura abstrata também, tratada pelas imaginações libertárias, né, de um Robson Crusoe numa ilha, ele não é isso. Ele já é dado como indivíduo em meio a um contexto social, familiar e por aí vai. O Robson Crusoe, e esse talvez tenha sido o grande erro, né, do autor, o Robson Crusoe só é Robson Crusoe porque ele está inserido num contexto já de pensamento britânico barra ocidental. Senão ele não seria o Robson Crusoe, entende? Senão ele seria o menino lobo, o menino lobo que nasceu em meio a lobos e nunca foi domesticado, nunca foi civilizado. Então, quando você entende isso, você começa a dar mais peso a esse arcabouço social, a esse ambiente cultural de valores, entendendo que o ser humano não nasce num vácuo e que esse ambiente é fundamental inclusive para defini-lo como um indivíduo, porque o indivíduo que nasce no século XXI na América, ele não é o mesmo indivíduo que nasce no século XVIII no Império Otomano. Então, são coisas muito distintas. Claro que existem aspirações universais e aquilo que a gente chama de natureza humana, mas isso é como se fosse um hardware e o software ele é no mínimo tão importante quanto. Aliás, vários estudos com gêmeos separados em nascimento, gêmeos univitelinos, a conclusão após tantos estudos assim que chegaram é que é mais ou menos meio a meio. Os ingleses já lidam no ditado popular com nature and nurture. Então, tem a natureza e tem o que é o cultural, aquilo que é educado. Então, na melhor das hipóteses assim, para chutar, é algo mais ou menos meio a meio. Então, como é que você pode negligenciar um deles em prol de algo totalmente abstrato e irreal, como se fosse o ser humano independente, autônomo, esse self-made man que pode ignorar todo o entorno dele porque, afinal de contas, ele tem a razão como seu grande instrumento. Isso é utópico, racionalista, arrogante. É exatamente aquilo que os liberais com viés mais conservador rejeitam e com bons motivos, na minha opinião. Então, o que o Ben Shapiro está chamando a atenção é que o homem feito à imagem de Deus, Imagudei, que está nesse alicerce judaico-cristão, isso foi fundamental para que o uso da razão como um instrumental fosse colocado a serviço de algo bom para o próprio ser humano, que é você ter metas de melhoria, de objetivos nobres em relação ao aprimoramento moral do ser humano. Enquanto que, se você tira isso, se você tira esse conceito do homem feito à imagem de algo superior, de Deus, que é o criador e o homem como criatura, você cai naquele perigo do Dostoiévski que dizia que, sem Deus, tudo é permitido porque, afinal de contas, a própria razão, que é poderosíssima, mas ela sem esse norte, ela pode ser colocada, afinal de contas, a serviço de qualquer meta, de qualquer telos. Qual é a finalidade do ser humano? Qual é a finalidade da sociedade, da vida do ser humano em sociedade? Quem responde isso? Alguns racionalistas tentaram. Ayn Rand criou o objetivismo e tudo mais, na minha opinião e de tantos outros, muito falho o edifício que ela criou, muito falho, porque, no final do dia, você vai cair, sim, em algum tipo de limite até onde você vai nessa cadeia lógica. Você vai cair num relativismo ou você vai cair num substituto pro conceito de Deus que vai ser apenas um deslocamento pra outra seita, outra causa qualquer. E a gente vê muito isso hoje. Inclusive, era o Chesterton que dizia que eu não tenho problema nenhum com quem não acredita em Deus, o problema é o que eles vão colocar nesse lugar. Então, alguns exemplos que nós vemos hoje e que começam a mostrar já a incoerência do mau uso da razão é, por exemplo, política de identidade, ideologia de gênero, que chegamos aí ao ápice do ataque à razão com base supostamente na razão. Ou seja, em nome da razão, que são os liberals, progressistas, racionais, ciência, 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 seculares e cosmopolitas e prudentes e sofisticados e tudo isso que eles são, em nome disso tudo, eles chegaram aonde? Eles chegaram na ideologia de gênero, que é a negação da biologia, da ciência, da razão, de tudo isso. Então, nós regressamos, por exemplo, ao tribalismo, porque a política de identidade é você segregar os seres humanos e os indivíduos com base justamente em conceitos coletivistas arbitrários, define com base em gênero, raça, sexo e começa a dividir. Então, você chega a um recrudescimento do tribalismo em nome de um universalismo, quer dizer, você começa a ver um monte de incoerência, um monte de coisa absurda que você está cometendo no século XXI, na era do pós-moderno, em nome da racionalidade ou do racionalismo, que é o cientificismo. É você endeusar a ciência e, em nome disso, você cair exatamente no extremo oposto. Então, é muito disso que nós estamos vendo hoje. Por quê? Segundo Ben Shapiro, porque você descolou a razão da fé. Você tirou Deus da equação e deixou a razão biruta, solta, para ser utilizada ao bel prazer de qualquer um, de qualquer maluco. Então, o Karl Krauss, que era o contemporâneo de Freud, que era um baita frasista, o livrinho dele fantástico é justamente só de aforismos e um deles é assim, refreia tuas paixões, mas cuidado para não dar asas soltas à sua razão. Então, ele captura com perfeição isso. E o grande o grande alerta, então, que o Ben Shapiro faz no livro dele é que nós viramos as costas para Atenas e Jerusalém e achamos que podemos abrir mão desse casamento feliz que pariu a civilização ocidental e daqui para frente, daqui em diante, seguir apenas com um lado da equação e isso vai levar, segundo ele, à destruição de tudo aquilo que, repito, se não for um sujeito niilista e tudo mais, subversivo, mesmo esse liberal secular cosmopolita desejaria preservar. Então, por ignorância em relação ao que permitiu chegarmos até aqui, ele vai pisotear justamente os pilares que permitiram ele ter essa liberdade e esse tipo de pensamento racional ou racionalista. E aí chega aquela questão assim, o que podemos fazer, o que cada um pode fazer, sempre a pergunta. E o que o Ben Shapiro diz no livro dele também é muito em linha do que eu sempre repito aqui, nós podemos fazer a nossa parte, não tem nada muito de diferente do que isso. Educar bem nossos filhos, incutindo neles o respeito por esse legado, em vez de desprezo, por tudo que veio antes da gente, que é uma visão arrogante. E acima de tudo, talvez, e para o Ben Shapiro, que é um judeu, ortodoxo e tudo, é muito claro isso, mas para alguém como eu, já criado num ambiente mais secular e tudo, é a noção de sacrifício, a noção de sacrifício, desde muito cedo. Só para vocês terem noção, e eu estou devendo isso porque eu sou uma péssima ovelha desgarrada, mas eu estou querendo que o meu filho frequente a missa, mesmo sem eu ter ido, ao menos quando eu era criança, que minha mãe levou algumas vezes, mas eu posso argumentar de várias formas o porquê, mas uma das formas é utilitária sim, é social, e tem a ver exatamente com isso. Quando eu me peguei já com a minha filha adolescente e criada num ambiente mega secular e não só secular, pior, por um ateu declarado, como eu era e fui até pouco tempo atrás, a noção dela acordar num domingo mais cedo e isso não ser para ela ir para a praia, era uma noção alienígena para ela, muito estranha, pai, eu entendo que eu tenho que estudar, tirar nota boa e tudo, mas meu domingo eu acordar, porque ela gosta de dormir, para ir para uma missa no way, então quando eu me peguei tentando persuadi-la porque eu já não tinha mais condição e ela já não tinha mais idade de eu obrigar, seria uma coisa meio estranha, eu ia ter me transformado de repente numa espécie de ditador em casa, ia ser esquisito, eu me peguei refletindo sobre isso, minha filha não consegue entender a noção de que o sacrifício por si só tem algum valor para tirar o umbigo do grande centro do universo, então eu me pego refletindo sobre isso quando eu vejo assim, ai, a pessoa, vai, vamos para o exemplo radical, vamos para a Opus Dei, Silício ali, o Dan Brown distorcendo tudo, mas vamos pegar o sujeito que coloca ali ele se martiriza, ele machuca na carne para lembrar que ele é um ser pecador e imperfeito, e ai você vê muita gente argumentando assim, pô, mas que coisa irracional, é um sacrifício ao corpo por nada, por nada, porque afinal de contas o sujeito secular não consegue identificar uma causa utilitária para ele, da lógica dele, racionalista, mas ai você vê ele e fala assim, bom, tudo bem, e ai o sujeito se submete a uma plástica, a uma cirurgia estética, para quê? Ah, para ficar mais bonito pelo julgamento dos outros, de terceiros, tudo, então é curioso isso porque a gente entende como secular o conceito do sacrifício, desde que ele seja mundano, desde que ele seja associado ao prazer, isso já é uma filosofia que a gente carrega, isso já é uma visão de mundo, isso já é, então o que a gente não consegue entender é o sacrifício voltado para algo mais elevado, algo que não seja efêmero, finito, algo que seja justamente sagrado, usando aqui a definição de sagrado e profano, como antagônicos, né, então, essa noção do sacrifício, ou seja, de que há algo maior do que você, o universo não gira em torno do seu umbigo, nesse sentido, nós precisamos educar nossos filhos dessa forma, porque senão eles vão correr muito risco de se tornarem hedonistas, curto-prasistas, milpis, carpe de in, live and let live, né, deixa a vida me levar, porque afinal de contas você tira essa bússola eterna, e aí você vai virar uma biruta de posto, né, apontando cada hora para um modismo diferente ou para uma coisa imediatista, então, isso é uma coisa interessante que ele traz no livro, nós temos aí os ingratos mimados e ressentidos que olham para esse mundo que eles herdaram livre e próspero e cospem em cima, o que nós temos que fazer diante disso? Ajudá-los a reencontrar então propósitos morais mais elevados, né, tratar a vida humana que eles têm como uma dádiva, como algo sagrado em si, isso é o caminho, né, e aí, por isso que o Ben Shapiro conclui que é imprescindível o casamento de Atenas com Jerusalém, sem esse pilar divino, sem essa ideia de que existe o eterno, de que a vida nos foi dada e de que ela é sagrada, você começa a cair em banalização de tudo, como a gente está vendo hoje no ocidente, no ocidente secular, inclusive flertando com aborto tardio e até mesmo infanticídio. Eutanásia, então, nem se fala, porque se a única bússola é o prazer e a sensação, tudo virou sentimento, né, o que, aliás, é curiosíssimo na era da suposta racionalidade, né, o racionalismo arrogante dispariu o sentimentalismo, né, outro paradoxo. E, se tudo é prazer, então, por que que o sujeito que está sofrendo ou está sem as faculdades mentais totalmente em funcionamento, por que não dar uma injeçãozinha nele e acabar logo com isso? Qual o sentido da vida dele? Né, então, o cristianismo sempre foi um inimigo muito grande desse tipo de ideologia, né, são ideologias, são religiões políticas, seculares, porque, como Nietzsche dizia, né, o cristianismo enalteceu tudo que rastejava sobre a terra. Exatamente, ele, nesse aspecto, o cristianismo tratou como sagrada a vida de todos. Ela, o cristianismo foi fundamental para fortalecer o indivíduo. Tudo isso que a gente olha de individualismo no Ocidente é consequência do cristianismo. E eles querem anular o cristianismo e manter o individualismo. Sendo que o individualismo exacerbado está levando para o oposto, que é você começar a flertar com eugenia. Ah, o indivíduo que não é 100% racional, 100% prazeroso em sua existência, elimina. Elimina. A eugenia nos Estados Unidos ganhou força na época de Ford e companhia na mão de progressistas. A Planet Parenthood criada pela Sanger era uma eugenista ela e progressista de esquerda. Então, o livro do Dinesh de Souza The Big Lie trata bem disso. Então, talvez seja um paradoxo tudo isso que eu estou falando, talvez não. talvez seja levar as últimas consequências às suas premissas individualistas, racionalistas, exageradas. Se você perder o pilar, se você perder o freio, se você perder a tensão construtiva, que dá sentido elevado à existência do indivíduo, que agrega meta, telos, pra além do que a razão pode aprender e explicar. Isso é o que está faltando. Então, o indivíduo precisa ser respeitado como indivíduo, enaltecido como indivíduo, tratado como uma finalidade em si, mas ele só vai ser isso tudo, ele só vai ter isso possível se ele crescer num ambiente, num entorno de decência moral, de valores com propósitos mais elevados do que a própria existência voltada pra si mesmo, pro aqui e agora. só assim ele vai poder florescer como pessoa, como indivíduo com dignidade humana, que é exatamente o que a declaração universal dos direitos humanos tenta preservar, mas como herança do cristianismo, do judaico-cristiano, da filosofia judaico-cristã. Inclusive, na década dos debates acalorados que pariram os direitos humanos, tinha ali vários pensadores importantes cristãos. Era o que estava dando sustentáculo praquilo. Por que que não foi parido nada parecido com o direito universal do homem no mundo islâmico? Ou mesmo nas culturas asiáticas? por que que não não é nada parecido? Então, esse é o perigo da arrogância. É você olhar algo que é um resultado de forças, de vetores, entrando muitas vezes em conflito e achar que ele é um resultante que pode ficar independente, se tornar independente daquilo que o produziu. E aí, você corta esse elo, esse cordão umbilical e solta como uma pipa sem é sem sem um fio condutor, sem algo que te prende a terra. Esse é o grande perigo. O o livro do Ben Shapiro, como eu já disse, ele foi muito influenciado por um livro do Samuel Gregg, que é do Acton Institute, chamado Reason, Faith, and the Struggle of Western Civilization. E esse livro é que é mais interessante, na minha opinião, do que o do Shapiro, para quem quer exatamente chafurdar, mergulhar mais no que originou o livro do Ben Shapiro. O livro do Ben Shapiro é uma leitura mais fácil e muito boa, mas esse livro, para mim, ele foi mais marcante justamente porque ele tem uma densidade filosófica melhor. e eu vou chover um pouco no molhado, então eu vou passar mais rápido, mas a ideia é exatamente a mesma. A tese é que o pensamento moderno coloca a razão e fé em conflito, como se o obscurantismo e a superstição tivessem ficado para trás diante do templo da razão, que é como os jacobinos franceses chamaram Notre Dame. e o que o Samuel Gregg mostra no livro é que é o contrário. A fé e a razão foram complementares na construção da civilização ocidental e, para ele, o importante é lembrar que não é desejar voltar a tempos pré-iluministas. Isso é muito importante para a conclusão que eu vou chegar já já. Mas não se trata de saudosismo de um passado que também pode ser muitas vezes idealizado. o que é o reacionário na essência? Por que o reacionário é muito parecido com o revolucionário? Porque um quer idealizar o futuro, o futuro utópico. Em nome disso ele quer criar o novo homem, quebrar ovos para fazer uma omelete. E o reacionário? Ele quer resgatar um passado idílico, igualmente idealizado e não existente. Portanto, também utópico nesse sentido. ele quer o regresso ao jardim do Éden. E para isso ele está disposto também a tornar o indivíduo um meio sacrificado. E é por isso que o liberal conservador ele luta contra esses extremos. Ele não é um revolucionário utópico, libertário, progressista, que quer construir um mundo melhor, um novo mundo nesse sentido. E tampouco ele é um reacionário saudosista, medieval. ele entende que mudanças são não só necessárias e desejáveis, mas inevitáveis. Mas ele tem essa visão de construir em cima de um arcabouço herdado, com respeito por tudo isso que veio até nós. E o Greg usa no livro muito o Joseph Hatzinger, que foi o Papa Bento, 16, que se aposentou e todo mundo sabe que é um baita teólogo, é um filósofo de mão cheia. Então, o Hatzinger é a grande fonte, por sua vez, do Greg. Então, veja aqui o Ben Shapiro, que é um judeu liberal, inclusive libertarian em alguns pontos, ele bebeu muito de uma fonte mais filosófica que, por sua vez, vem de um papa católico. Justamente porque a civilização judaico-cristã tem esse berço e não dá para abrir mão de uma coisa ou de outra. O abandono da fé em nome da razão sempre foi uma preocupação enorme do Papa Hatzinger. Ele achava que isso era o grande perigo da humanidade moderna. Enfrentar as doenças da ideologia. O que faz uma ideologia? Ela tem uma explicação simplista, monocausal, monocausal, para chegarmos até aqui. Pensa no marxismo, luta de classe, capital e trabalho, e com base nisso ele explicou toda a existência humana. Toda a existência humana. Tudo é uma luta de classes. Enquanto que a complexidade do que é uma vida em sociedade por meio de indivíduos é algo muito mais interessante. E para ele, novamente, sem a fé, a gente fica à mercê dos desvios da razão. Então a grande preocupação desse tipo de pensador é exatamente você usar a razão ou a pseudo-razão para parir substitutos da religião. Essa é a grande preocupação. O marxismo é isso, o cientificismo é isso, o positivismo de Augusto Conte é isso, e o relativismo moral nietziano também é isso. Nietzsche, em Zaratrusta, está tentando claramente fazer um paralelo, criar um mundo novo dele, do novo homem, do super-homem, abrindo mão dos pilares que tornaram possível o homem como ele o conheceu. E daí o perigo de Nietzsche é sedutor demais para jovens e fala o quê? E a Ayn Rand bebeu muito da fonte de Nietzsche, achando só que ele tinha errado porque ele caiu no relativismo onde ela tenta usar alguma base aristotélica para criar um sentido racional. Mas acho que ambos fracassaram no intuito de substituir Deus. Mas o Nietzsche vai falar o quê então? Da potência. Porque se você tira essa bússola moral, o homem como o imá gudei, você de novo, o que te impede de ir contra justamente aquilo que Nietzsche identificava no cristianismo, enaltecer os mais fracos. Exatamente. Então, o que te impede de massacrar, de pisotear os mais fracos? Nada. Não vai ser a razão apenas. Quem acha que a razão dá essa resposta até hoje é o grande dilema secular. Não é satisfatória a resposta. Então, olha o que nós temos como legado. liberdade individual, pelo menos uma ampla liberdade individual, império da lei, ainda que imperfeito, um governo limitado, com escopo reduzido, uma divisão entre igreja estabelecida e Estado, direitos humanos em foque nas minorias, tudo isso, ocidentes, tudo isso, conceitos que encontram expressão na civilização ocidental, ou pelo menos muito mais, em doses muito maiores do que nas suas concorrentes, em qualquer época do tempo. Então, a grande questão é, é coincidência? É fruto do acaso? Ou, será que a civilização ocidental, por ter a origem que tem, por ter o berço que tem? Por isso, chegou a isso, a esse ponto. Essa é a grande questão filosófica, para lidar em relação ao que vamos fazer para preservar aquilo que identificamos como um lobre, porque, claro, o sujeito é livre para rejeitar tudo isso. O marxista o faz. Alguns fazem que nem La Rochefoucault, a hipocrisia é a homenagem que o vício presta virtude. Eles dizem enaltecer isso e pregam coisas diametralmente opostas. Mas, se a gente concorda que isso é um achievement, é uma conquista nobre de civilizações, então, a grande pergunta que fica é essa. Como chegamos até aqui? E por que no Ocidente? Se é fruto do acaso, vamos abrir mão do legado. Se não é fruto do acaso, toma cuidado. Toma cuidado com essa história de quebrar tabus e usar somente a razão como instrumento para peitar tudo aquilo que veio antes. As pessoas racionalistas, os libertários, já conversei com alguns, gostam muito de usar o exemplo dos cinco macacos. Os cinco macacos são o seguinte, você botou cinco macacos numa jaula e ofereceu banana. todos brigaram, se estapearam para comer as bananas. Aí você pegou e jogou um jato de água forte quando eles tentaram pegar a banana. Alguns ainda tentaram. Foi lá, darwinisticamente, lutar pelo mais forte e tudo mais. Até que todos sentiram dor ao tentar pegar a banana. E aí, se um tentasse pegar a banana, todos levavam jato. Resultado, quando um macaco tentava pegar a banana, todos os outros batiam nele. Não deixavam porque não queriam sofrer as consequências. Aí você pega e tira um macaco e bota outro novo macaco. O que acontece com o novo macaco? Ele não sabe nada disso, ninguém explicou para ele que não pode pegar a banana. O instinto dele vai atuar para, vai agir para ele pegar a banana. Botou a banana, ele vai para cima. O que os outros quatro fazem? Enchem ele de porrada. Porra, seu maluco, tu não sabe o que acontece? A gente apanha. quando isso acontece. E aí o macaco não sabe por que está apanhando. É que nem marido, normalmente. Não sabe por que está apanhando. Como é que é a história? A mulher não sabe por que está batendo, mas o homem sabe por que está apanhando. Alguma ele deve ter aprontado. Mais ou menos isso. Então, o macaco já incute esse aprendizado. E aí, você tira um segundo macaco e bota outro macaco novo. Os quatro batem no macaco novato. Inclusive, aquele que não sabe por que está batendo. É só porque ele apanhava. E aí vem o truque legal do argumento racionalista. Você tira o último macaco velho que estava desde a origem e substitui por um novato. O que acontece? Bota o caixa de banana, os quatro macacos batem no novato. Mas eles não sabem por que está batendo. Eles nunca viram ducha de água. É um fantasma do qual não se pode falar. que nem no filme A Ilha do Joaquin Phoenix filmaço. A vila, desculpa. A vila. É o monstro do qual não podemos falar. Que criaram. Só que criaram o monstro por algum motivo. Os originais sabiam. E aí, quem quer quebrar todos os tabus usa esse argumento para explicar que às vezes a gente segue tradições irracionais ou sem entender a causa. Bonito, lindo argumento. Muito bonito. Só tem um pequeno problema. Troca ducha de água por bomba atômica. No exemplo. E aí, se apertar o botão, acabou. Bal, bal. Cinco macaquinhos viraram cinzas. Aí, meu caro, alguém lá no início que sabia que se apertar acontecia isso, nunca apertou. mas, sei lá, vamos supor que fosse. Algum motivo deve ter para não mexer naquilo. Foi uma coisa, uma evolução ou algo muito perto de uma destruição. Criaram o costume, o hábito. Aliás, não foi uma criação de um ser clarividente. Foi uma coisa muito mais ligada à formação rochosa. Foi uma coisa que foi acontecendo. Criou-se um tabu, digamos, tabu do incesto. E aí, chega o racionalista arrogante e fala, vamos apagar todos os tabus, porque, afinal de contas, eu uso minha razão. Por que não pode pai com filha, filho com mãe? Com base em quê que você nega isso? É na razão mesmo? Será? Ah, não, argumento de risco de doença biológica. Usa o que você quiser como argumento boboca. Não é isso que vai segurar. Então, por que que quase toda cultura desenvolveu o tabu do incesto? O racionalista vai tentar racionalizar, explicar e tudo. E o racionalista hiper, arrogante, vai tentar quebrar o tabu. Porque a razão só não dá conta, não, da resposta. Dá, não. Mas não mexe, não, porque deve ter algum bom motivo para todo macaco apanhar. Talvez possa ser besteira, talvez possa ser uma banana que estava ali, ou uma duchinha de água que vai incomodar, mas pode ser uma bomba atômica. Então, essa postura mais cautelosa é que é típica dos conservadores. E a postura arrogante é dos racionalistas que acham que podem fazer tábula rasa do passado. O homem cristão ele é livre, mas ele é livre para alguma coisa. E o que é essa alguma coisa? Uma meta de melhoria, de constante aprendizagem do homem. Isso dava uma bússola. O homem pós-moderno ele não é livre, ele é um ser libertino num ambiente de licenciosidade que acaba paradoxalmente imerso numa situação de Estado cada vez mais hipertrofiado, paternalista e ingerindo, tomando conta das nossas vidas nos mínimos detalhes. Isso não é por acaso para pensadores como o Samuel Gregg. Nós estamos chegando nessa situação de negar justamente um ambiente de maior liberdade e de valorização do indivíduo de fato exatamente por abrir mão dessas premissas que colocavam o indivíduo como um fim em si mesmo, mas voltado para um ideal divino, ou seja, ele entender que ele é criatura de algo superior, de algo maior e que ele deve mirar nisso para crescer e não que ele deve usar a faculdade racional apenas para seguir qualquer tipo de meta que ele coloque à sua frente. Porque, veja só, um nazista burocrata, ele pode ser racional e, inclusive, muito eficiente do ponto de vista utilitário em atingir as suas finalidades. É o... A banalidade do mal da Hannah Arendt, o Eichmann, tem uma meta, é botar o máximo possível de indivíduos dentro de um trem, mandar para o destino tal, muito eficiente, tudo muito técnico, tudo muito racional nesse aspecto. Qual era a finalidade em si? Qual era a finalidade em si? Essa é a grande questão. Então, a gente não consegue fugir de um aspecto metafísico, teleológico. Qual é a finalidade em si? E é isso que os ocidentais pós-modernos estão querendo cortar em relação ao legado judaico-cristão, que olhava para cima como inspiração e não para baixo. Para baixo é o darwinismo nesse aspecto, é olhar como o homem é uma evolução, é o ápice do processo evolutivo que veio do macaco como seu primo e tudo mais. Isso gera uma postura de antes da vida. Outra postura bem diferente é você olhar para cima. Algo maior, melhor me pariu, me criou. São posturas bem distintas em relação a como você vai levar a sua vida. o Papa João Paulo II no Fides et Ratio, o livrinho dele, a encíclica dele, também trata muito desse aspecto para finalizar aqui, a unidade profunda e indivisível que ele chama entre o conhecimento da razão e o da fé. É o mesmo alerta que ele faz ali também. Se você tira um da equação, o outro perde sentido. sentido. Quem dá sentido não é a razão by itself, sozinha, de forma exclusiva. e o grande perigo que esses pensadores todos, teólogos e religiosos estavam preocupados, era justamente com a cegueira do orgulho, que é tão antigo quanto o mito prometeu. De prometeu. Quer dizer, essa cegueira do orgulho ocorre justamente quando a razão vira prisioneira de si mesmo. com base na razão você acha que vai imitar Deus. Você vai criar um Frankenstein, na verdade. Porque essa é a arrogância prometeica, roubar o fogo dos deuses. Eu vou ser criador em vez de criatura. Eu vou parir o mundo novo. Leva a engenharia social, leva tudo isso. Essa arrogância totalitária que passa a tratar os empecilhos, os obstáculos, leia-se, indivíduos, dissidentes, como meios sacrificáveis. Caímos normalmente quando adotamos esse caminho ou no niilismo, que é a falta total de sentido, ou no relativismo moral nietzscheano, ou numa espécie de utilitarismo materialista. A razão como técnica feita apenas para maximizar o prazer do máximo número de gente, se você for um utilitarista ligado a Bentham, ou se você for um ultra-individualista, o meu prazer. E aí você vai encarar dificuldades filosóficas insolúveis quando se deparar justamente com os dilemas morais. Porque o homem não é uma ilha, ele vive num entorno e numa sociedade. E são dilemas morais não é à toa, é porque são valores incomensuráveis às vezes, você não vai conseguir com princípio de não-iniciação de agressão responder a tudo, isso não é uma pedra filosofal. Aí a turma libertária adora as masturbações mentais, o sujeito cai de paraquedas no meio de um barco, no meio do oceano cercado de tubarão, ele pode ou não pode jogá-lo no mar porque a propriedade é privada. E aí começa essa discussão do sexo dos anjos, quantos anjos podem ficar de pé em cima de uma agulha, essas coisas todas que servem para muito pouco, além de enlouquecer aqueles que tentam ir atrás disso. Eu tinha separado também a questão do outro livro do Ben Shapiro que eu falei para vocês que é o Bullies, que é um livro sobre o bullying ideológico dele. Eu não vou me ater muito a isso porque eu acho que essa parte é mais legal. O Bullies é o seguinte, é um livro do Ben Shapiro onde ele fala daquela história que eu bato muito que é o monopólio da virtude, a tática que a esquerda usa para impedir o debate, que é exatamente monopolizar os fins nobres. Se você não concorda com meus meios, você só pode ser contra os meus fins. Logo, se você não é um sujeito estatizante, lacrador, woke, que quer estado paternalista, cotas raciais, mas você é contra a mulher, contra o gay, contra o negro e por aí vai. Essa é a tática, que é acusar o inimigo diante de um espelho, o que o Lula fez com o Bolsonaro no pronunciamento de 7 de setembro. E o Ben Shapiro usa muito o exemplo do Obama nesse livro. Você vê que esquerda é esquerda em tudo que é lugar. O Obama fazia isso mesmo e os obamistas. Pressão politicamente correta, rótulo, difamação, a qualquer um que ousasse criticá-lo. Então, a cartada racial foi usada desde o começo. Se você é contra a visão socialista do Obama, você está fazendo isso atacando o Obama porque você não quer que o negro chegue na presidência e por aí vai. É esse uso constante de rótulos e adjetivos e a cartada racial e a vitimização das minorias. Vem ser no grito. Vem ser no grito um debate. Que é uma tática que, infelizmente, costuma funcionar. Por quê? Porque a maioria silenciosa se intimida, se cala. Porque não quer comprar briga, porque tem medo das retaliações e das consequências, tem um emprego, tem família e por aí vai. Então, o grande ponto do Ben Shapiro nesse livro é lembrar como é que a gente lida com bullies, com o típico valentão da escola. E todo filme americano versa sobre isso e a gente sabe a resposta. É até intuitivo. mas a gente sabe só tem uma forma de lidar com o bully. Não se deixar intimidar por ele. Então, o alerta do Ben Shapiro nesse livro é se o bully não for enfrentado, mesmo por aquele que às vezes parece franzino, e aí vai ser até mais interessante porque vai assustar porque o bully, e esse é o grande segredo de todo bully, o bully é um covarde. Ele é um covarde. ele se esconde na intimidação e na agressão porque ele é um covarde. Ele, no fundo, é alguém sem autoestima, normalmente ressentido, complexo de inferioridade, por isso que ele usa as táticas do bully. Então, se ele for enfrentado, ele normalmente sai que nem uma cadela diante de um Rottweiler. O Pinscher se transforma num Rottweiler perante a visão do bully quando reage. Por isso é tão importante reagir. Por isso é tão importante lembrar que estamos em maior número e por aí vai. E essa é uma mensagem importante que conversa com esses outros dois livros do Ben Shapiro. como reagir hoje a quem quer destruir a América, lembrar o que nós temos como legado que nós não podemos abrir mão da tensão construtiva entre a fé e a razão que foi o que pariu esse legado e que nós temos que enfrentar os bullies que estão cuspindo em cima desse legado. Cada um de nós fazendo a nossa parte. Educando nossos filhos e aqueles que estão próximos de nós e reagindo aos bullies. reagindo aos bullies. Então isso acho que fecha a live de hoje e eu quero só uma questão extra que alguém falou também ali, tinha provocado no grupo, eu falei que não ia fugir dela não. Se nós estamos vivendo uma era sem precedentes de ameaça, insanidade e cuspir nesses legados todos e tudo, olha, para começo de conversa a igreja católica tem dois mil anos e enfrentou império otomano, nazista, comunista e está aí. Então não é o Felipe Neto que é uma grande ameaça à igreja católica. Além disso, o David Hume, ele tinha uma constatação que eu gosto muito que é assim, o hábito de culpar o presente e admirar o passado está profundamente arraigado em nós. Isso é uma letra que eu sempre mantenho vivo quando eu olho tanta besteira e insanidade ao meu redor. Não cair na tentação de achar que eu, porque isso é análogo ao que estão fazendo os milênios, esses que a gente está condenando. Eles acham que eles vivem na época de maior opressão e tudo, quer dizer, o moleque de 18 anos de idade há algumas décadas atrás estava indo para outro continente e lutar contra nazista. e o Woke em Harvard fazendo um protesto para xingar o Trump que tem todo o apoio da mídia mainstream acha que é um grande herói da resistência, da civilização. Quer dizer, é ridículo, então vamos tomar cuidado para não cometer o mesmo erro que o sinal trocado. Eu estou vivendo a era de maior perigo a todo esse legado ocidental. Não, calma, calma. Então, não é menosprezar as ameaças, mas é ter um senso de proporção até para a gente poder também encarar isso com um pouco mais de otimismo, cabeça erguida e realismo. Então, eu vou ler para vocês uma passagem, uma passagem muito breve para fechar. Muitos valores vieram a parecer antiquados, falar a verdade, manter a palavra, os bons parecem pertencer aos velhos tempos. embora sejam sempre queridos. Se é que ainda há, alguns são raros e nunca são imitados. Que triste época esta quando a virtude é rara e a maldade está no cotidiano. Quem disse isso? Ben Shapiro? Alguém na era da pós-moderna dominada por Marcuse, Derrida, Foucault e companhia? Não. Foi Baltazar Grazian em Arte da Prudência escrito no século XVI. Portanto, meus caros, calma, calma, abram um vinho hoje, celebrem a vida, os pilares da nossa civilização são um pouco mais resistentes do que o Felipe Neto e o Justin Bieber, Trudeau Timberlake, que eu sempre confundo o trio, gostariam de crer. Não é a imitação de Foca com cabelo colorido que vai botar abaixo tudo isso. É óbvio que temos que levar a sério as ameaças. Basta olhar em volta. Basta olhar em volta. Mas calma. Essa mania de achar que todos os valores de decência se perderam e tudo. Século XVI. Agora, de vez em quando acontece. Aí a gente entra naquilo que a historiadora Bárbara Tuchman chamou de Marcha da Insensatez, que é um baita livro. Os papas na época que antecedeu o Cisma é o melhor exemplo para isso. É um dos casos do livro. Quando você tem argumentos dentro das circunstâncias da época, não é olhar com o benefício do retrospecto, é olhar a gente que estava vivendo ali e alertando para o perigo. São os visigodos em volta de Roma, que aliás é um outro exemplo. Muita prosperidade material, corroeu valores morais e deu no que deu. Ou seja, as civilizações podem implodir sim. Então, é um equilíbrio. Nem se desesperar achando que nós somos os últimos cruzados contra as maiores ameaças que o ocidente já viveu e nem achar que também não existem ameaças concretas e sérias. Porque nós estamos vivendo justamente numa época de recorde de prosperidade, afluência e materialismo secular e isso costuma parir coisas perigosas para a própria manutenção da prosperidade e das liberdades. Roma é um bom exemplo. Mas desde Gibbon e companhia que os pensadores gostam de imaginar a próxima decadência civilizacional. Então, também não é algo tão iminente assim. E dá para reagir e resistir. É isso que nós estamos tentando fazer aqui. Cada um com a sua pequena parcela. É isso aí, meus caros. Acho que com isso eu fecho a live de hoje. Já me estendi muito. Eu falo para capeta e vamos abrir para algumas perguntinhas. se houver posso.